Oi, meu nome é Andresiely, a Agis entrou na minha vida em 2012, quando eu ingressei no curso de Educação Física, ganhei uma bolsa 100% do ProUni, eu acho que tudo que a Agis proporcionou para mim foi a realização de um sonho, que é de ser professora. Então, através da Agis eu consegui ter ainda mais brilho no olho pela profissão, eu aprendi muito dentro da instituição e continuo aprendendo enquanto profissional. Nesses 40 anos de Agis, eu gostaria de agradecer por toda a construção de conhecimento, por todas as oportunidades que eu tive dentro da instituição, eu acho que o que eu gostaria de falar para a instituição é muito obrigada.